Olá, galerinha! Mais um vídeo no canal, e o vídeo de hoje é um vídeo muito especial para a minha pessoa. Vou contextualizar vocês, apesar de, né, não ser uma novidade, eu não sei onde que tá o título aí pra vocês, não sei onde vocês estão vendo, não ser uma novidade pra vocês o vídeo, mas vai ser muito legal, vai ser muito especial, eu tô muito feliz, porque assim, eu tô num rolê complicado com o meu cabelo. Eu gosto muito de cabelo curto, esse comprimento, inclusive, é um comprimento que eu gosto, mas o que que acontece? Daqui a pouco, vai fazer um ano, vai fazer um ano, vai fazer um ano agora, em dezembro, que eu cortei o cabelo pixie. O pixie, ele demora muito pra crescer, muito, mas assim, absurdo. É diferente do meu chanel, que inclusive ele logo perde o corte, eu consigo fazer outras coisas, consigo mudar, fora que o chanel eu consigo prender, eu consigo amarrar, eu tenho algumas possibilidades, né? O pixie, ele me travou muito, agora ainda até tô conseguindo dar uma enrolada nele, ficando um pouquinho mais feliz. E daqui pra frente, é só alegria, graças a Deus, porque ele vai crescendo, tô tomando vitamina, enfim, pra ele poder crescer. E não que eu queira ter um cabelo longo, gente, não, de forma alguma, mas eu queria ter um cabelo mais pra cá, Ah, mais um chanel, um pouquinho mais aqui, aqui, e eu acho que talvez seria o meu limite. Mas ele vai demorar muito, eu acho que até ele tá do jeito que eu quero, vai demorar pelo menos, gente, até o meio do ano que vem. Então assim, ainda é porque eu vou aparando, né, porque não dá pra ficar simplesmente sem cortar um ano, até dá, né, mas não é recomendado ficar sem cortar um ano. Então, eu tinha, quem me acompanha no Instagram sabe que eu cogitei, inclusive, colocar mega hair, mas o que que acontecia? Meu cabelo, antes eu virava pro outro lado. Aí agora essa parte aqui, que ele era bem curtinho, que ele foi raspado, ele tá crescendo, tá ficando bonitinho, né? Então eu resolvi colocar pra cá, porque o corte, ele foi feito, né, o corte que está crescendo, ele foi feito pra ficar assim, ele fica muito mais bonito, o cabelo fica mais cheio, né, tipo, antes eu tava dando um somebody love, entendeu? Só um blá, pra tentar caminhar com ele. E por conta de não saber se vai virar pra um lado, se vai virar pro outro, mega hair, ele é um pouco mais, um pouco, não é definitivo, se não é um pouquinho mais, enfim, dá um pouco de trabalho, né? Se eu resolver colocar a fita aqui e aumentar aqui, eu não vou conseguir virar, entendeu? Se eu colocar a fita aqui, onde eu colocar ele vai ter que ficar, ou seja, ele vai me engessar muito mais. Então foi algo que eu falei, ah, acho que eu não quero. Acho que é um gesso, assim, que eu não estou disposta a ficar com o meu cabelo. Queria uma coisa que eu conseguisse tirar e tal. Peguei, até cheguei a comprar um na internet, que não era de cabelo humano, de prástico, pra brincar. Até dei uma cortada aqui em casa, não ficou muito legal, não. E eis que conheci a Dora's Hair. Olha essa caixinha. Eu confesso que eu quis abrir, que eu queria experimentar antes de gravar, mas eu achei que eu ia perder um pouco do... Uou! E aí ele tá assim, ó, intacto. Ó, vou colocar a etiquetinha aqui, do jeito que vê, ele vê. Eu acho que deu certo a cor do cabelo. Eu acho que a cor do cabelo está assim apenas. Perfeita, perfeita. E eu podia escolher, né, eles entraram em contato comigo. Eles deixaram eu escolher, a gente tem que pôr no desconto. E esse cabelo é cabelo humano, tá? Então não é sintético, não é prástico, enfim. E, enfim, agora eu quero experimentar junto com vocês. Eu tô muito, muito, muito ansiosa. Eu quero ver como é que vai ficar. Ai, vamos ver como que eu vou colocar, como que vai ser isso. Eu não faço ideia. Tem que ter um pouco de paciência. Eu sei, é uma coisa que eu não tenho muito, mas... Eu acho que aqui vai valer a pena. Tcharam! Então vem o cabelo. E esse aqui eu não sei o que que é. Que titiquinho assim. Please read me first. Por favor, leia-me antes. Essa parte... Essa parte... Full set of doors. Essa aqui é uma parte dos meus... Das minhas extensões. Você pode usar pra você testar a cor, a qualidade. E o quão claro o cabelo é. Não é pra cortar, nem lavar. Ah. Style or die this piece until you decide to keep... Ah. Então esse aqui vem um pedacico. Agora eu entendi. Isso aqui vem um pedacico pra você o quê? Testar pra ver se vai dar certo. Eu já vi que vai dar certo. Que vai dar certo. Por quê? Se não der, você pode fazer a devolução, né? Como é uma compra online. E aí você não estragou a... Não estragou, não embolou a extensão. Real oficial. Já achei. Profissa isso aqui, hein? Vamos testar? Gente, é muito diferente. Realmente. É um cabelo de verdade. Oh. É muito diferente do outro. Ele até embolava, sabe assim? Gente, eu tô chocada. Com a qualidade. Que legal. Ai, eu tô muito animadinha. Ai, eu tô muito animadinha. Peraí, vou precisar de uma tesoura. Abri. Aí, pra não cortar o cabelo, eu só enfio aqui assim no buraco. Coloco a tesoura assim, ó. E eu só... Nem eu não fecho a tesoura. É uma técnica. Até pra cortar às vezes... Olha, tem Então ele é tic tac, tá vendo? Eu escolhi essa opção Tem outras tantas que você pode escolher Por que eu escolhi tic tac? Porque eu acho que fica um acabamento bom E dá pra tirar e colocar Acredito eu, com facilidade Bom, deixa eu mostrar só o que mais vem Que talvez eu vou precisar Ele manda mais um tic tac talvez se quebrar Porque aí acho que é só costurar o cabelo Óbvio que sozinha talvez você não consiga fazer Mas contratando um profissional você consiga E vem Ai, que legal Ai, vem esses clipes aqui ainda Que eu não entendi Pra que eu criei, mas A gente vai entendendo junto Você assistiu algum vídeo? Não, eu sou assim, gente Eu faço Faço do meu jeitinho Ah, mas tem aqui, ó Mas não é complexo, né? É, bem que eu imaginava, não é complexo Não é necessário Para a maioria das pessoas Não é necessário lavar as extensões Depois de usar A gente recomenda que vocês lavem Somente após a... Entre a quinta e a décima lavada Usar sempre protetor térmico, né? Cabelo é normal, né, gente? Sempre escovar E é isso Muito bem Então é isso que veio, ó Gente, olha essa caixinha Que é uma gracinha Esse tom de azul Chuchu Tá na linha alta Bom, vou testar, mas Pelo que eu vi aqui, ó É tipo assim, ó Meu cabelo Só pra ver Se tá igual Se mistura Ai, gente Misturou super Ó Não dá nem pra ver Qual que é o meu Eu super vou Eu vou colocar isso aqui Muito bem feito Pra mostrar pra vocês E se eu colocar bem feito mesmo Eu vou ficar até a noite Que eu tenho um rolê à noite Eu vou sair cabeluda Minha amiga não vai nem acreditar Ai, gente Tá Tô muito animadinha Esse negócio de você ter Não é legal Porque aí, tipo Por exemplo, eu que tô nesse período Enjoada Cara, você só Ó Enrolei aqui Você só Muda Ai E aí, quando você quiser o cabelo curto Você põe o cabelo curto Tá Olha o tanto de cabelo Que veio Eu vou ficar cabeluda A única questão é que eu vou ficar cabeluda Né Não tem opção Agora Não tem opção de Diminuir esse cabelo Mas pra uma noite Eu brincaria Fácil É Mas eu acho que não deixaria definitivo Sabe Tipo, eu aproveitaria Talvez agora Vamos ver como vai ficar E aí eu levaria Pra um salão Levaria não Eu acho que é exatamente isso que eu vou fazer Pra usar mais médio Assim, do jeito que eu gosto Sabe Bom Só de mexer nele Assim Percebe Nota-se Que é muito mais fácil Do que quando é de prástico Né Eu vou separar aqui as mechas E aí a gente vai colocar junto Tá Pra ver qual que é a maior Pra Colocar aqui atrás Eu tenho uma dificuldade Né Eu tenho pouco cabelo atrás Ó Ele não tá super crescido Pra esconder É um pouquinho mais complexo Mas vamos ver como que vai Desenrolar isso, né Veio duas Quatro clipes Aí agora Uma com três Duas de três Uma Acho que Vem então Espera aí Deixa eu ver se eu não vou falar desse Tá Vem uma De dois clips Quatro Assim, ó Com clipinho separado Duas de três E duas de quatro O que que eu vou usar? Não sei A gente vai fazer junto E vai ver o que que rola Peguei essa minha escovita Pra separar o cabelo Tá vendo? No meu cabelo É um pouquinho difícil Acho que eu prefiro o grampo Porque o meu cabelo Ele é liso Aqueles grampos lá Que veio Eu acho que não Vai dar conta De segurar o meu cabelo Aí agora eu coloco esse aqui Só pra Prender Tá Meu Deus Vou pegar o que tem Mais clips Pra colocar embaixo Abrir o clip E eu acho Que tem que colocar Tipo Meia cabeça Um Meia cabeça Outra Eu Ah Eu vi Acho que tá aqui Sim Bom Acho que é isso Agora eu vou Soltar o meu por cima Vou colocar mais Né gente Calma aí Segura Se não Ele fica Marcado Mas eu tenho Esse Problema Viu Como eu tenho Pouco cabelo Bom O certo Agora é Fazer uma Camadita Aqui Né Uma camada Mais Peraí Eu acho que Gente Se eu conseguir Vocês vão conseguir Também Tá Porque Não sou Muito Jeitosa Com essas Cocitas Não Viu Tá Ó Vou prender Aqui Assim Vou pegar Agora Com Três O meu Aqui Como ele Tá 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 Precindo fazer Né Mas eu Vou Resolver Isso No começo De Dezembro Inclusive Vou levar As extensões Que aí É ela Que vai Resolver Inclusive O corte Pra mim Agora ele Vai ficar Um degradê Mas achei Que ficou Um degradê Bom Também Se eu Enrolasse Nossa Não ia nem Dar pra ver Gente Assim É tanto Cabelo Eu não Sei dar Com Disso Aqui Gente De tipo Tanto Cabelo Que tem Deixa eu Ver agora Se precisa Por mais Ou se Já tá De bom Tamanho Acho que Precisa Pôr mais Pra encher Ele Ficar Mais cheio Sabe Vou pôr Vou pôr Vou pôr Que eu tenho Que eu vou pôr Agora Não toquei Tem dois De dois Aquela Mexinha Que vem De teste Amanda Ela também É sua Não é só Um teste Ficando legal Assim Eu só não Vou sair Com ele Hoje Pra ser Sincera Porque tá Enorme Esse cabelo Eu não sei Dar conta Disso Aqui Gente Eu amei Cara Eu acho Que pra mim Já deu Eu não vou Precisar Das pititiquinhas Eu acho Na minha cabelo A única chance De vocês me verem De cabelo longo É assim Tá Eu vou mostrar Pra vocês Eu amei Gente Ficou muito Bom Cara Ficou muito Bom Vocês vão Me matar Que eu vou cortar Essas extensões Tipo aqui Assim Aqui É cabelo longo Pra mim Realmente Mas gente Ou Será que eu corto Agora só eu não sei Que eu posso deixar Pra quando eu quiser Fazer Louca Cara Eu amei Isso aqui Ó Isso aqui Se eu quiser Eu consigo fazer Ai gente Eu amei Isso daqui Amei Amei Tipo A qualidade Do cabelo É muito boa Deixa eu ver Se eu conseguiria Bom Dá pra fazer Isso aqui No máximo Se eu quiser Nossa Mas fica chique Eu acho Que eu vou Sair assim Hoje Eu vou colocar Esse rabo Aqui Pra trás Ó Lindíssima Ó Ó Ó Ó Gente Eu amei Eu amei Mas assim Não vai se empolgando Não Ai É uma namorna De cabelo longo Eu amei isso aqui Brincar Eu não viveria assim Ai Ficou um frangião A minha Vou mostrar pra Rafael O Rafael Vai amar Sonho dele Vou realizar o sonho dele Tá vendo Hoje em dia As coisas se resolvem Fácil Né galera Eu falo a verdade Peraí 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 A mão De cabelo louco Gente Eu tô apaixonada Tá lindo Ficou lindo Não ficou? Nossa Achei Ficou maravilhoso Atrás Atrás Todas 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 não Só sobrou uma Fitinha lá Que eu achei Que aqui atrás Tava falta Vocês vão amar Eu de cabelo longo Né Até eu gostei Mas eu acho que Eu tenho que ser parado Eu gostei mesmo Ou eu gostei Só de ter mudado Porque eu tenho dessas Né Vocês sabem Só de ter mudado Eu já fico feliz Deixa eu virar De frente E o pior que eu gostei Rafael vai amar Nossa Vocês não tem noção Rafael Vai Amar Vou mostrar pra vocês Gostou? Até eu gostei Ficou igualzinho Né Nossa Ficou legal Né Qual que é a chance De ter esse cabelo Desse tamanho? Nenhuma Você gosta mais assim Ou cabelo curto? Pode falar a verdade Acho que é muito longo Muito, né Dá pra cortar Se fosse um pouquinho menos Entre assim E meu cabelo curto Qual que você prefere? Se fosse assim Assim longão Ou curto Como vocês preferem Comprido Comprido? Mesmo assim Prefere comprido Bom, vocês viram né Meu excelentíssimo marido Me gosta de cabelo longo Se dependesse dele Eu sempre teria cabelo longo Bom É Nem sempre bate né Ai eu aqui com a etiqueta Agora que eu vi Não tirei ele É Nem sempre bate o gosto Não é mesmo Assim Eu amei Eu tô super empolgada Como vocês viram Mas eu acho que é a empolgação Sabe Eu acho que Pensando também racionalmente Na imagem que eu quero comunicar E tal Não tem muito a ver comigo Né Tipo Eu gosto desse negócio moderno Eu gosto Enfim Não acho que fica moderno esse cabelo Acho que fica mulherão Sabe Principalmente Um cabelo longo 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 desse jeito Acho que fica Mais mulherão Eu gosto de me ver assim Em algum momento E é exatamente isso Que eu gosto do tic tac Sabe Pensando aqui Às vezes você fala Ai acho que eu vou colocar Então mega Cara Eu não ia Querer me ver todos os dias Assim Sabe Então Putz Eu amei Inclusive eu tenho Uma extensão De quando eu De quando eu coloquei mega Há uns anos atrás Uns 2018 Gente Foi 2018 Acho que foi 2018 19, 20, 21 2, 3 25 anos atrás Eu ia falar assim Que eu não sabia se estava certo E Eu inclusive preciso fazer isso Sabe Assim Da época que eu era Morena Morena Então ele é moreno É Moreno Um Moreno Beijado de sol Vai Iluminadinho E Na verdade Com aquelas pontas Sabe Assim um pouquinho Mais queimadinha E Eu precisava fazer exatamente isso Colocar tic tac nele Sabe Porque aí eu fico com Essas duas opções Ou então colocar algo Só pra prender o cabelo Pra fazer tipo um rabo Sabe Também fica legal Apesar que acho que esse daqui Se o meu cabelo fizesse rabo Acho que dá pra fazer também Você só fecha Que no meu caso Não dá É Dá pra colocar acho que ele de rabo também É O que eu decidi no momento Cara Eu me diverti muito Com esse negócio de cabelo longo Eu acho que eu gostei da ideia De estar com o cabelo bem longo mesmo É Vou Vou ficar com ele assim Pra ver também quanto tempo Assim Se ele tá preso direitinho Né Se eu prendo direito Meu cabelo Meu cabelo Ele é liso naturalmente E ele não é muito grosso Eu não acho que ele é super fino Mas ele não é Também Dos mais grossos Sabe E ele é bem escorrido Então vamos ver se ele vai durar Né Porque eu vou querer ir à noite Com esse cabelo Provavelmente aqui Eu não sei se eu prendo desse lado Se eu prendo desse lado Onde que fica mais bonito Depois eu vou testar Não sei E Não dou conta Descabelo todo Aqui assim Nas minhas costas Não tenho condição Eu não tô acostumada Mas ficou bonito Ficou A cor tá Certinha Com a cor do meu cabelo No menino Inclusive todas as informações Sobre A cor que eu peguei Tamanho Link Tá tudo aqui embaixo No box de informação A gente tem cupom de desconto Como eu falei Morete 20 Pra 20% de desconto E Achei bem legal Gente Achei que Pra quem gosta De fazer essas coisas Como eu De dar uma mudada Cara Vale super o investimento Né Não tem porque a gente Ter um cabelo É Sei lá Que nem o Rafael Falar Por que você não deixa crescer Eu falei Mano Pra meu cabelo ficar desse tamanho Eu vou ter que deixar O resto da minha vida E ele não vai ficar Sabe assim Então Também não tenho nem paciência Preferia mil vezes Colocar um mega Se realmente fosse o meu desejo Que não é o caso Isso daqui já me deixa Muito feliz Sabe Só de dar pra poder Dar uma mudada De viver a cara diferente E Eu acho que eu vou manter No tic tac mesmo É Porque aí a gente consegue Mudando Né Porque o mega Depois Quando meu cabelo crescer Por exemplo Quando eu vou querer usar o mega Aí eu vou querer transformar De novo em tic tac Foi isso que eu pensei Que é a mesma coisa É Vocês vão ver que eu tô agoniada Né Porque tá um calor gente Eu tô com esse cabelo todo Mas eu vou parar de mexer Aqui no cabelo Mas uma coisa também Que o próprio Rafael notou Né O outro que eu tinha pego Era de prática Ele falou Nossa Esse aqui ele não embola Né Eu falei Não Porque é um cabelo de verdade Então Enfim Cheguei à conclusão De que eu gostei Vou deixar Acho que ele assim Talvez eu corte Só um pouquinho as pontas Porque ele tá tipo Enorme né Ele tá bem na cintura Só pra tipo Ficar um longo Mas não tão longo assim Mas eu acho que eu vou deixar Ele num comprimento longo mesmo Pra poder brincar Sabe Tipo Quando eu quiser me ver Com uma cara diferente E aí o tic tac Pra mim Eu acho que vale mais a pena Porque quando meu cabelo crescer E ficar do jeito que eu quero Se eu cortar ele agora No comprimento que eu quero Depois não vai fazer sentido Entendeu Então Mesmo que ele cresça um pouquinho Por aqui Médio Que é onde eu gosto Quando eu quiser mudar Ele precisa estar mais longo Né Ele não pode estar tão curto Senão ele não vai mudar tanto Então eu cheguei à conclusão Até este momento Que eu vou manter ele assim E no máximo Dar uma acertadinha nas pontas Mas Gostei de me ver assim Espero que vocês tenham gostado Gente Eu amei É muito legal A gente fazer pull De um negócio que Que é legal Né Eu confesso que eu não sabia Vocês estão vendo Toda a minha reação Agora Tanto que eu fui lá Para os stories Quem me segue nos stories Viu que eu corri para lá E eu nem precisava Porque o que eu fechei Foi aqui para o YouTube Sabe Mas eu realmente Eu gostei muito Eu fiquei muito animada Eu consegui guardar Só para cá Porque também Eu tô gravando esse vídeo Agora E aí eu vou editar E só vai provavelmente Sábado ou domingo E eu falei Não, eu preciso Até porque eu quero usar ele à noite Né Ai gente Eu gostei Gostei muito do resultado Fiquei bem feliz Foi bem mais fácil Do que eu achei De colocar Eu vou ver se ficou bom Porque se ficou bom Eu vou deixar E se ficar Se inscrever no canal Se inscrever no canal Porque você viu Que tem muita coisa diferente Muita novidade para você Sempre trago muitas dicas boas Para vocês Sempre tento fazer isso A ideia é exatamente essa E não esqueça do cupom Se você pensar em adquirir E dê uma olhada também Sabe por quê? Porque esse aqui foi de tic tac Que eu preferi Mas tem outras opções Tá bom? Até o próximo vídeo Tchau